Extratom Continuação do audio tutorial Este aqui é o rio. A borda do rio. Deixa-me ver se consigo contornar o rio. Vamos assim mais para a direita. E assim contornamos o rio. Que fica à minha direita. Olha o olho ali na... Um coelho está ligeiramente à frente e uma distância razoável para a direita. Um coelho está na frente e moderadamente para a esquerda. Um coelho está na frente e ligeiramente para a esquerda. Um coelho está na frente e alguns espaços para a esquerda. Um coelho está na frente e um pouco parado. Um coelho está ligeiramente à frente e uma distância razoável para a direita. Um coelho está na frente e uma distância razoável para a direita. Fugiu. Voltou a subir. Ninguém ao seu redor. Você abre a caneta. Você tem papel Fá. Papel Fá. E abandonaram um bocadinho. Aproveitamos que está junto ao rio para encher os potes. Aproveitamos que está junto ao rio que está junto ao rio que está com a direita. Vamos levantarmos. Um coelho está na água e encher o nosso agulho. Para manter sempre os potes cheios. Quando fazemos este boleto que já encheu tudo. vamos lá na mão esquerda aqui alguém é deira mais que ele é um coelho está ligeiramente à frente e uma pouca o charakter um bisco um coelho está um pouco atrás e muito longe à direita 22 passos de atras fugiu ai é o maroto que me fugiu nenhum animal ao seu redor nenhum animal ao seu redor você acha que é algum animalzinho estou na ilha principal um coelho está ligeiramente à frente e uma distância razoável para a direita cinco um coelho está um pouco atrás e muito longe à direita 20 um coelho está atras e um pouco à esquerda um coelho está ligeiramente à frente e uma distância razoável para a direita nove passos de distã já está ligeiramente na frente e longe à sua esquerda contemplando osацияios Eu tenho que voltar outra vez, que é raiva. Mas tento caçar um raio do zorragem vai, tem por calor! Eu tenho que estar sempre a 왔 bem antes, porque ele está com a menor pausa! AURK Nem pra me matar , me deixam concentrar! Vamos abanar um bocadinho. Ainda está quente. Que caluraço. Para tentar ter os dias quentes. Vamos beber uma aguinha. Estou com um companheiro aqui à minha beira. Por causa da avenida esse grateiro. Aqui está rápido. Portanto, pá. Vamos levantar. Não vá... Um Cogledo está na frente e um pouco para direita 1. um coedo, está em sua frente um pouco pra direita 2. um coedo está em sua frente, um pouco para esquerda 3. um coedo está em sua frente, um coedo está na frente, ligeiramente para a esquerda 29 levantes, nenhum animal ao seu اور mas com medo, esperam dvs for Whatever of 날 nãoお願いします Fugiu, filho da mãe. Fugiu, quase que eu apanhava. Diz que eu estar reto à minha frente. Quando diz reto à minha frente é quando nós temos de disparar, pessoal. Matei-o. Reto à sua frente. Vau, matei-o. Ali estão as flechas que eu atiro para o chão, falhadas, também estão para apanhar. Para já, vou apanhar este coelho morto. Aqui um frutinho, também vou apanhar um frutinho, porque não. Então, pessoal, vocês já perceberam como é que se caça os ursos e os lobos. É exatamente a mesma forma. Eu estava aqui a andar a ver se achava ursos e lobos, mas eu vou depois investigar com mais calma, a ver se existem zonas específicas para ursos ou zonas específicas para lobos. Porque realmente eu gostava de caçar um urso e um lobo, mas quando eu souber as zonas específicas para caçá-los, eu cá estarei para o fazer. Deixa-me só arranjar mais um coelhinho. Deitei-me com o R. Cabe a mochila. Vamos pôr o coelho morto na mão direita. A faca na mão esquerda. Fecho o inventário com T. Vou arranjar mais um coelhinho. Tenho aqui um coelhinho cortado. Mão direita com T. Mais uma pele que não ficou aproveitada. Esta faca não está valendo graças. Tenho que se calhar afirá-la para ela ficar a trabalhar melhor. E agora o que é que eu posso fazer? Eu fui fazendo outra coisa também pessoal que não chegamos a dizer. Vou-vos dizer agora. Que é como fazer espetos. Nós começamos só com três espetos. Vocês já reparem que nós podemos fazer a comida nos espetos que se torna mais rápido fazer a comida nos espetos. E só começamos com três espetos. Como fazer mais espetos? Eu vou-vos mostrar como fazer mais espetos. Para já vou pôr o coelhinho no espeto. Está o espeto na mão direita. Está o coelho na mão direita. E com T fazemos exatamente a mesma coisa que fizemos com a questão do peixe. Espeto na mão esquerda. Olha aqui ó. Coelho cru no espeto. Agora é só pôr o coelho cru no espeto no fogo. E estamos a assar o coelho exatamente como fazemos com o peixe. Coelho cru no espeto. Coelho cru na pedra. Você tem dez. Já tenho dez espetos. Porque fui fazendo espetos. Coelho cru no dia. Vamos pôr o outro. Não. Não é este aqui. Coelho cru no espeto. Coelho cru na pedra. 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 Coelho cru no espeto. Coelho cru na pedra. Coelho cru na pedra. Coelho cru na pedra. E vamos fazer então a mensagem, quando nós temos que preparar o must stop to try to call off, já sabem que essa mensagem é para nós metermos o papel Panamá e abanar-nos, senão a sede se dispara por aí acima. A sede já voltou a encher, toca a beber a aguinha, este dia está muito quente, então o que estava a dizer-vos, já está altinha, vamos continuar a beber, estava-vos a dizer então que para fazer o espeto são dois cabos longos, para conseguir um cabo, já sabem que é madeira trabalhada para dar mais faca, mas primeiro temos que trabalhar a madeira, então faca na mão esquerda, madeira na mão direita, e estou a fazer uma madeira trabalhada. Vou abrir a mochila, vou outra vez para a madeira, vou fazer outra madeira trabalhada, neste caso estou a interagir mão esquerda na faca mão direita madeira, e vou fazer oito madeiras trabalhadas, neste caso mais uma madeira, já tenho três madeiras trabalhadas, mais uma madeira, mão direita, sempre interagindo a faca com a mão esquerda e a madeira na mão direita, portanto o voluntário, ou a madeira, e vou a sete à direita para pôr na mão direita, uma vez que tenho na mão esquerda a faca, já fiz quatro madeiras, e agora vou fazer a quinta madeira, neste caso estou a fazer madeiras trabalhadas, estou a fazer faca com madeira para fazer madeiras trabalhadas, mais uma, já tenho seis madeiras trabalhadas, sete madeiras trabalhadas, oito madeiras trabalhadas. Agora, mantendo a faca na mão esquerda, vou procurar as madeiras trabalhadas, deve estar no end, está aqui, tenho dez, até fiz algumas a mais. Agora, estou a fazer cabos, já sabem que fazer madeira trabalhada com faca faz cabos, vou fazer oito cabos, já vou fazer faca com madeira trabalhada, mais outro, e mais outro, mais outro, já sabem que a faca na mão, madeira trabalhada não, estou a meter para interagir, você tem quatro, você tem quatro, você tem três, você tem três, você tem três, aí, aí, já está também por favor, você tem um papel fã, não direito a papel fã, barra de espaços, toca a habanar, um bocadinho, ele está sempre com muito calor, ai que calor, vamos abandonar mais um bocadinho, já fiz entretanto oito cabos, trabalhando a faca com madeira trabalhada, agora, tenho oito cabos, meto um cabo na mão esquerda, um cabo na mão direita, já sabem que cabo com cabo, e T para unir os dois cabos, faço cabo longo, agora vou fazer mais um cabo longo, cabo na mão esquerda, cabo na mão direita, fecho o inventário, T, e já faço dois cabos longos, agora a magia, um cabo longo na mão esquerda, e um cabo longo na mão direita, fecho o inventário, T, e fiz um espeto pessoal, dois cabos longos e T, faz um espeto, vou fazer mais um espeto, vou pegar os dois cabos longos e T, mais um espeto, isto dá imenso jeito para espetar os nossos coelhinhos no espeto, eu gosto mais do que tarassar na mão, tanto os coelhos, como as carnes dos lobos, como as carnes duros, nós podemos, como é óbvio, em continuação, procura a próxima parte.